E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aí novo no meu canal Canal do Sal E aí pessoal, beleza? E de inúmeros vídeos que eu fiz, né? Inclusive um que eu gosto muito, que é da minha tartaruga Hoje eu estou fazendo beta, né? Eu tenho um beta, um betinha macho, né? Aqui, vocês verem aqui E eu tenho uma fêmea também no meu aquário grande Como o pessoal diz, né? Que o beta macho não pode botar num aquário grande Aliás, pode botar num aquário grande Não pode botar com outros peixes Porque ele é territorial, ele briga muito Então, eu tenho... A fêmea já não é assim Então a fêmea eu tenho no meu outro aquário Junto com meus peixes Minha tartaruga, por incrível que pareça, não come ela E eu vou fazer aqui um processo que eu aprendi Pra poder acasalar, né? Então vamos conferir o processo aí De acasalar Aqui no outro aquário que eu tenho, pequeno E um outro, uma caixinha pra separar Então pessoal, vamos lá Vamos começar o processo aí De transição Hoje é o primeiro dia, né? Vamos deixar marcado aí Primeiro dia da transição Eu vou botar a fêmea junto com o macho No outro aquário grande Com a fêmea separada na caixinha Mas junto, né? Pra ela pro macho já ir se habituando E daqui a dois dias eu vou soltar os dois Pra fazer esse processo aí de acasalar Vamos lá Próximo dia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto